Hoje eu vou ensinar vocês a como conseguir Robux grátis dentro do Roblox, então... Tecnicamente é isso, não tem muito o que falar, né, porque é só isso. Mas enfim, já deixa o like, se inscreve aí no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E enfim, existe um jogo no Roblox chamado Please Donate, e esse jogo meio que você consegue Robux grátis com ele. E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, tentar conseguir Robux grátis nesse jogo. E vamos ver se nós vamos conseguir. Quem me deu Robux, eu vou doar também. Ok, eu entrei aqui no jogo, então vamos ver como que funciona isso aqui, né. E eu acho que é aqui, ó, vamos pegar aqui uma barraquinha. Pegamos uma barraquinha. Ah, e agora vamos ver como que funciona isso aqui. Vamos colocar aqui... Quero editar. Calma, é pra mudar o nome, né? É pra mudar o nome, vamos mudar o nome? Vamos colocar assim, é... Se... Se você... Se você comprar... Compro um seu. Pronto. Compro... Ah, deu tags, mas tanto faz, é isso aí. E cara, tá aparecendo meus itens do Roblox, velho. Inclusive, compre meus itens do Roblox, entendeu? Se você quiser ser super estiloso, compre meus itens do Roblox. Vamos ver o que a galera tem aqui, ó. Me dá Robux, por favor, é meu sonho. Passe de jogo, passe de jogo. Compre de cabelo, passe de jogo, passe de jogo. Oi, oi, pode me doar Robux? Se não quiser, não tem problema. O importante é dar de coração. Mas se você me dar, eu ficarei grata, não importa o valor. Todo valor, eu ficarei feliz. Eu achei ela bonitinha. Eu achei ela muito bonitinha. Então, eu vou... Eu vou ajudar ela. Comprei o Robux dela. Vamos ver. Ajude-me com o Robux. Obrigada pela atenção. Achei muito ruim. Calma. Dois gemas no Pet Simulator por Robux. Eu não jogo o Pet Simulator, então. Tá tudo bem aí. E vamos ver o que tem, né? Gente, a galera bota umas coisinhas muito... Não, pera, pera, pera. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Compre. Pera aí. Se você comprar... Vai me ajudar... Comprar bala. Vale. Pra comprar bala. Pronto. Preciso de dinheiro pra comprar bala. Não, Robux, por favor. É meu saio. Não me daria a comprar. Virulito. Pronto. Vamos lá. Doi o Robux pra mim. Obrigada por doar ou tentar. Suco da Speeder Bacon. Incrível. Vamos ver. Então, eu não pagarei. Por favor, me dá o Robux que eu preciso. Tá. Vamos ver. É. Vamos ver se alguém me... Donate me. Donate me. Donate me. Mano, a galera nesse jogo adora pedir Robux, né? Me dá aí pra mim, por favor. Bola doação. Um falapassal. É por causa do de isso. Eu vou doar 3 minutos pra essa pessoa. Help a... Pronto. Caraca, 100 mil Robux. Vou dar aquela 100 mil Robux, família. É isso. Beijo. Mano, eles tão me pedindo pra doar. Eles tão me pedindo pra doar, eles tão... Socorro, amiga. É um milho chiclete. É um milho chiclete. Me ajuda a bater a minha meta de 250 Robux. Obrigada. Oi. 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 Mano. 130. 130. 150? Vou te ajudar doando... 50. Vou te ajudar doando 50. Pronto. Aê. Doei. Tô me sentindo muito feliz. Mano, a galera tá me pedindo Robux, velho. A galera tá me pedindo Robux. E, gente, ó. Tem um legal nesse jogo que é, tipo... Você consegue ver todas as doações em tempo real, sabe? Tipo... Isso é muito legal. Porque dá pra você ver quem doou, ó. Pô, doaram 50. Ali, ó. 20, 15. É muito... É muito, ó. Aí você consegue ver... Caraca, mano. Fizemos uma doação ali de... 70. Cês viram? Gente, que sonho é? Que sonho! Véi, eu tô muito mal porque... Caraca. Caraca. Mil Robux, velho. Doaram mil Robux pro cara. Mil Robux. Tem uma galera rica que joga esse jogo, né? E eu tô meio mal porque... Sucos da Spider Bacon. Vou comprar um suquinho aqui de 7 reais. Um suco... Não, pera. Eu não gosto de maracujá. Suco de limão. Suco de laranja. Suco de maracujá. Maçã. Goiá. Abacate. Suco de cereja. Existe suco de cereja? Suco de morango. Suco de abacate. Suco de goiaba. Suco de banana. Suco de laranja. Vou comprar um suquinho de laranja. Adoro suco de laranja. Me dou, por favor, meu sonho. Tá bom, velho. Tá bom. Me dou nas 2 Robux. Tentando pagar a euro. Eu vou dar 1 Robux. Eu vou... Eu vou dar 1 Robux. Tá de meme. Vamos lá. Uh, doei. Aê. Aê. Doei Robux pra mim. Mas esse aqui eu já doei, né? Esse aqui eu já doei. É, up. Esse aqui tá muito caro. Muito caro. Cara, eu não sei como que joga esse jogo. Então me desculpem. É que só tá aparecendo um negócio ali. Então, tipo... É isso daí, né? Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Caraca, olha aqui. Ah, tem como a gente comprar. Quanto mais doações nós fizemos, a gente pode comprar essas... Essas coisinhas aqui, ó. Pra, tipo... Ah, personalizar, né? A barraquinha. Mas é o meu servidor, gente. Porque esse aqui... Né? Tá... Tá tenso. Ok. Eu entrei no outro servidor. E, tipo... Ninguém me doeu nada no outro. Então... É isso. Apesar que, tipo... Eu coloquei... Tá aqui os negócios e ia ter, tipo... 50 Robux. Eu realmente não sei como que faz pra personalizar isso. Principal as versões recebidas. Zero. Não, calma, gente. Modelo de... Tá, tá, tá. Coloca. Esse aqui. Ah, precisa ter um K de doação. Caraca, é um milhão? Um milhão? Quem consegue dar um milhão de Robux, gente? Meu Deus. Vai... Eita. Pera. Ah, né? Ah, é isso aí. Coloca. Me dou aqui. Te dou. Como se escreve dou? Dou? É dois dou? Tipo, dou. Te dou. Vou colocar dou. Me dou aqui, te dou. Mais. Mais. Me dou aqui, te dou mais. Pronto. Pronto. Por favor, me dá Robux. Pique scary. Quatro Robux. Gente, como que... Como que personaliza isso? Socorro. Solo Robux. Por favor, me dá Robux. Sou pobre. Tá. Spanish YouTube, mano. Spanish YouTube, mano. Nice. Nice. Eu tô rindo. Dona, para... Dona e para uma boa causa. Vou doar. Não, pera. Eu vou doar mais. Vou doar 10. Vou doar 10. Que eu gosto de ajudar as pessoas. Mesmo que ninguém tenha me doado nada. Caraca, mano. É uma baratinha. Adorei, adorei. Pronto, amiga. Deixa eu doer aí. 1, 5, 10. 1, 5. 1, 5, 10. Eu tô rindo. Ah, esmalte. 10k. Ah, laqueagem tá para conseguir negócio. Mas, infelizmente, eu não consigo doar 100 mil. Porque eu ainda não cheguei nesse patamar, né? De vida. Eu ainda não sou rica. Então, eu vou doar... Então, eu vou doar... 600, desculpa. Eu ainda não cheguei... Não cheguei nesse nível de doar os 600. Please donate. Tá bom. O que ele tá fazendo isso aqui? Thanks. Wow, 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 wow. Eu tô jorando. Thank you. No. Oh, teu... 20k. Caraca, mano. A pessoa já tá muito rica. Please donate me. Pietra, me donas. Pietra, me... Pietra, me donas. Deixa eu ver. Ajuda-me a evolucionar meu avatar. Tá? Me ajuda a montar meu avatar. Tá bom, amigo. Eu vou te doar, então. Eu já tô ficando muito pobre nesse jogo, família. Eu já tô ficando muito pobre. Triste. Vamos ver. I can't again. Eu não entendo inglês. Desculpa. Please donate. 98 barra 100. 98... Hi. Hi. Caraca, ele faz o remoto. Que incrível. Please donate. 98 barra 100. Gracias. Donate, please. Eu não consigo falar, não. Não vamos doar sem corroboros, velho. Eu posso comprar, acho que, uma barraquinha já. Posso. Eu posso comprar uma barraquinha, né? Pra essa aqui. Ela é bonitinha. Cabine comprada. Vamos mudar de cabine. Vamos mudar de cabine. Vamos mudar de cabine. Yay. Yay. Ué. Como muda? Como muda? Como muda? Como... Como que muda? Eu quero colocar essa. Um oficial. Mas eu comprei. Por que que não vai? Por que que não vai? Acho que tem que sair atrás do jogo, né? Eu não sei. Eu tô muito triste. Porque a gente acabou aqui, ó. Forte de Pietra. Zero Robux. Acho que é porque, tipo... Passei. Mas eu não sei como que arruma isso. Eu realmente... Caraca, meu nome. Seguiu 3 mil Robux. Enfim. É esse jogo. Aí você só queria uma Game Pass aí. Pronto. Apenas chat de voz. Caraca, tem um só com chat de voz. Que demais, véi. Mas enfim. É isso aí, né, gente? Tá tudo bem. Aí você só queria ali. E é isso aí, né? Mas enfim. É isso. Beijos. E fui. E aí E aí